Hey pessoal tudo bem? E hoje nesse vídeo vamos fazer uma coisa bem diferente Vamos aplicar esse papel de paredes nessa parede Eu acho esse papel super legal Nesse vídeo você vai ver como essa parede vai virar uma outra cara E o mais importante nesse vídeo Vou ensinar a vocês passo a passo como se aplica o papel de parede Acompanhe até o final do vídeo aí Talvez você não vai precisar gastar mais dinheiro Para contratar o serviço de papel de parede Vamos nessa? Para você aplicar papel de parede você vai precisar Estilete Espátula Treina Pôno úmido para tirar cola Cola em pó Falte Claro não pode faltar Papel de parede Agora vamos preparar a cola Vamos cortar essas cola Essa é a cola em pó Vamos colocar um pouco de água Colocar um pouco de água Aí depois você jogar a cola em pó na água Jogando e misturando E agora só vamos guardar Vamos esperar a cola em pó derreter completamente Depois a gente se aplica no papel E agora vamos precisar calcular quantos rolos a gente vai precisar para aplicar essa parede aqui Então geralmente no mercado quando você vai na loja e compra o papel de parede O papel geralmente vende rolo fechado Então no mercado principalmente tem três medidas Aí uma medida é de 53 cm É a medida mais comum no mercado que vende E nesse caso eu comprei esse papel de 70 cm de largura Então outro tipo de papel é de 90 cm E agora vamos usar treina Tira a medida do papel Como você viu aqui Ele tem 70 cm de largura Então vou tirar essa medida aqui Aí eu vou lá na parede para calcular quantos rolos vou precisar Aqui tem 70 cm aqui Aí uma faixa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Então para aplicar o papel nessa parede eu vou precisar de 7 faixas Então aí depois eu vou sobrar um pouquinho de papel Vou colocar na parte superior da porta aqui Um passo muito importante é quando cortar as faixas do papel Precisa acompanhar o desenho Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O fundo do papel é como um espelho Aí em cima do espelho tem desenho principal E tem o desenho secundário E o desenho secundário Ele parece a sombra do desenho principal Deixando o papel parece um tipo de papel 3D Ainda me lembro quando eu vim no Brasil Nos primeiros 3 ou 4 anos Eu estava trabalhando com papel de parede E eu tinha bastante cliente E às vezes muita gente me pergunta Será que vale a pena colocar papel de parede em casa? Porque o papel é caro, né? Também é um custo alto Mas na minha opinião E pela minha experiência Com inúmeros clientes Acho que vale muito a pena Porque o papel de parede Ele dura mais de 7 anos Às vezes Dependendo do papel Ele dura mais de 10, 15 Ou até 20 anos Se você colocar papel de parede na sua casa Então você não vai precisar Pintar a parede todos os anos Isso vai economizar bastante Na minha casa eu coloquei papel liso no corredor Esse papel até este ano Já faz quase 5 anos Bom pessoal Esse é o nosso vídeo de hoje E você? O que você acha dessa ideia De colocar papel de parede? Você colocaria na sua casa? Pode deixar seu comentário Em baixo do vídeo aí Tchau tchau pessoal Até o próximo